Com licença vadia, quer dizer moça, eu notei que você está mexendo no celular. Oh puxa, sério? Você notou isso sozinho foi? Sim, e qual é o toque de celular que você usa nele sua vadia, quer dizer, moça? Eu que sei. Mas por que a pergunta hein? O que você acha de ter uma música do poderoso troll como toque de celular hein? Música do poderoso troll? Como assim hein? A melhor música de todo o universo como toque de celular por apenas 50 reais. Uma oferta como essa não pode ser desperdiçada não é verdade? Como é que é? Eu ainda tenho que pagar para eu usar uma música que eu nem conheço como toque de celular? Acontece que não é uma música qualquer, se trata de uma grandiosa música, a dança do chifrudo. Dança do chifrudo? Só pelo nome eu já vi que é uma porcaria. Porcaria ou uma porra? Você vai mudar da opinião quando me escutar cantando sua vadia? Ah, me dai bem. É a dança do chifrudo. É a dança do chifrudo. É a dança do chifrudo. Ah, me dai bem. É a dança do chifrudo. É a dança do chifrudo. É a dança do chifrudo. E então, o que você me diz agora, Anne? Ou é? Para onde essa vadia foi, Anne? Azar o dela. Ela vai perder a oportunidade de ter a melhor música de todo o universo como toque de celular. É a dança do chifrudo. É a dança do chifrudo.